Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar um vlog aqui com vocês no canal. Vocês têm pedido bastante esse tipo de vídeo, então vou estar trazendo aqui para vocês hoje um vlog. Hoje eu tô de folga, é aniversário da minha tia Valéria. Ela também tem um canal no YouTube com o marido dela, vou deixar aqui na descrição para quem quiser acompanhar eles por lá. E hoje a gente vai para uma cidade diferente, vamos tirar o visto dela, vamos passear por lá, almoçar fora, vai ser bem legal. E aí vocês vão acompanhar então tudo comigo. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando novidades por lá e bora acompanhar o vídeo. Oi gente, bom dia para vocês. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, então vou começar um vlog. Hoje é aniversário da Valéria, minha tia, e a gente tá aqui em Gravesend, viemos buscar um kit de doce que eu vou mostrar para vocês. A princípio a gente ia fazer a festinha de aniversário dela, um jantar, lá em casa, porém devido às novas regras de distanciamento social, devido ao coronavírus, a gente não vai poder fazer, não vai ser possível. Então a gente já tinha encomendado as coisas e aí a gente vai ter que almoçar em algum restaurante, vamos comer num parque ou no carro mesmo os doces. Não vai dar para ser lá em casa, porque eles não estão permitindo mais duas famílias se encontrarem aqui em Essex, que é onde a gente mora. Então agora a gente tá indo para a cidade para ela fazer o visto, vamos dar uma passeada por lá. Eu não lembro o nome da cidade, vou deixar aqui para vocês. Eu sempre esqueço o nome das cidades aqui. E vou mostrar para vocês agora o kit de doces que eu encomendei da menina da igreja que eu frequento aqui. Ela é muito caprichosa, ficou tudo muito bonito, vou mostrar para vocês. Olha gente, chegamos aqui em Croydon, que é a cidade que a Valéria vai tirar o visto dela. Aí a gente parou agora aqui no shopping para poder dar uma volta, almoçar, que hoje é o aniversário dela. Olha como que ela tá elegante, vou mostrar para vocês. O presente que eu ganhei da Jéssica. Até a máscara tá combinando. Olha o presente que eu dei para ela, essa bolsa, ela já tá usando. Olha que chique. Olha esses cílios. Cara da riqueza, né? Eu tô simplesinha, ó. Tô com um vestido e com esse casaco. E os meninos agora estão vindo, a gente vai então dar uma passeada aqui no shopping e eu mostro um pouquinho para vocês. Olha gente, esse shopping. Tem a River Island, que é uma loja de roupa também, que é bem conhecida aqui na Inglaterra. Ó, a New Look também, que é bem conhecida. Que é uma loja de bolsas, não conheço. Os meninos. A Valéria fazendo stories. Olha gente, essa aqui é aquela loja River Island, que eu falei para vocês. Tem muita coisa legal para criança, para adultos. Olha que bonito esse look. Tá usando bastante, ó, animal print. Agora já estamos entrando no frio aqui, ó. Então tem bastante opção de casacos. Gente, aqui realmente é muito frio. Hoje tá 8 graus. E nós estamos no começo do outono, não estamos ainda nem no inverno. Então, a gente usa muito casaco aqui. Olha essa loja com bastante coisinha de decoração de Natal. Olha, bastante itens de gif, né? Presentinhos de Natal. Ó o casalzinho. Olha, gente, é grande esse shopping, mas tem bastante loja fechada, ó. Eu não sei porquê, porque hoje é segunda-feira e a maioria das lojas do shopping estão fechadas. Olha, gente, loja de utilidades. Bastante coisinhas, mas geralmente essas lojas não são muito baratas, não, viu? Vamos ver o preço de alguma coisa. Ah, aquela garrafa pra esquentar, 10 libras. Ó aquela italiana, né, cafeteira italiana, acho que chama, 12. Tem bastante coisa. É, até que o preço não é tão caro, não. Bastante coisa na promoção. Ó, parece aquelas lojas de utilidade do Brasil. Bastante coisa de cozinha. Olha, tem bolsas também. Gente, estamos na rua, saímos do shopping. Esse shopping é muito moribundo. As lojas tudo fechadas. Moribundo. Não tem loja tudo fechada. Não tava legal. Agora a gente vai tentar um próximo shopping pra ver se tá melhor. Ó, esse outro shopping tá melhor. Tá parecendo que tá melhor. Pelo menos as lojas estão abertas. Tem pessoas. É, pelo menos tem seres humanos aqui. Achamos o ponto mais basalado. Tipo, olha. Olha, gente, a gente achou essa loja. O Vitor que achou. Que se chama One Belong. Ó, tá falando aqui todas as coisas por uma libra ou menos. Everything, one pound or less. Vamos ver. O que será que tem aí? Menos de uma libra, hein? Gente, o que será que é uma libra ou menos, né? Uma libra tem bastante coisa na Pau de Land. Agora, menos. Vamos ver os precinhos dessa loja. E olha, gente, que legal. Quantas coisas por menos de uma libra, ó. Produtos de limpeza, refrigerante por menos de uma libra. O meu Toblerone queridinho tá uma libra. Tem várias opções de chocolate. Adoro. Olha esse sabonete aqui que o Vitor e o Júnior usam, ó. Aqui tá 75 bi. Uma libra o negócio pra pôr no tornozelo. O Vitor pagou 7,50 pra mim na farmácia. Que ódio. E olha a quantidade de produtos de beleza. Tem bastante opção. Eu achei bem mais. Tem bem mais opções que na Pau de Land. Olha só, muitos produtos, muitos cremes. Muitas coisas legais. Olha, acho que eu vou levar isso aqui, ó. Uma máscara de ouro. Uma librinha. A gente já fazendo a festa aqui, ó. Os produtinhos de beleza. É, lip balm. Ó, da Johnson. Da Johnson's. Hidratante. 79 pis, ó. Dove. Uma libra. É bem baratinho. Os preços aqui estão bem baratinhos. A gente já tá fazendo a festa aqui com a Valéria. Ó, nossa cestinha. Tamo pegando várias coisinhas que aqui o preço realmente é mais barato. Mais barato até que na Pau de Land, que na Home Bar, que são aquelas lojas que eu costumo mostrar pra vocês. Olha, gente, que legal. Vários batonzinhos, ó. Lip balm. Vários sabores, né? Vários sabores. Cheirinhos, não sei ainda. Uma libra. Pacotinho. Eu vou levar. Que é sempre bom pra hidratar os lábios, que agora no frio... Vai levar o outro também? Vou levar o outro também. Aqui são coisas de beleza, ó. Pincéis. Esponjinhas. Que legal pra colocar batom. É, olha que legal. Esse aqui também vende na Pound. Eu tenho esse aqui, que é organizador. Olha só as necessaires também, que bonitinhas. Pequena bolsa de cosméticos. Essa escovinha é legal pra lavar o rosto? Olha, gente, a Valéria quer saber se essa escovinha é boa pra lavar o rosto. Eu não sei, não conheço. É pra lá. Não conheço, não. Mas é uma libra? É. Diferente. Olha esses pincéis, que glamour. Ah, mas não é uma escova, pega nela. É um pelinho. Parece uma escova, assim. Tipo um pincel, sei lá. Olha os pincéis, o glamour. Olha, uma libra. Olha o kit, ó. Uma libra. Meu, tem muita coisa de cosmético. Olha isso, gente. Cosmético não, nakes agora, né? Esponjinhas. Olha isso, gente. Paleta de sombra, uma libra. Esmalte. Removedor de esmalte. Muito baratinho. Tem bastante opções. Olha a parte de papelaria também, que eu amo. Gente, acabamos de ir nessa loja. E, assim, vale bastante a pena. É mais barata que a Pau de Land, gente. É muito boa. Se vocês encontrarem uma loja dessas aqui na Inglaterra, entrem e confiram, porque vocês vão gostar bastante. A gente estamos na rua agora. A gente vai no restaurante. Acho que a gente vai no Eterispo. Mas, né, Eterispo. Meu marido, gente, não sei porquê, mas meu marido mandou caminhar. Credo, credo. Então, agora a gente está indo lá. Ó, a cidade. Essa cidade, ela é bem diferente, porque ela tem bastante prédio. As cidades aqui na Inglaterra não tem muito prédios. Então, a gente achou bem diferente, assim. O centro dela também é grandinho. Tem dois shoppings. Gente, agora a gente parou aqui nesse restaurante. Na verdade, é um pub. Faz parte daquela rede do Eterispoom. Então, eles têm uns preços bem legais. A comida é bem gostosa. O ambiente também, geralmente, é bem tranquilo. Nessas cidades do interior. Bem familiar. Então, a gente vai almoçar aqui. Gente, é esse lugar aqui, ó. The George. Olha, gente. Já estamos aqui dentro do restaurante. A gente está escolhendo aqui, fazendo o pedido pelo aplicativo. Por causa do coronavírus, agora, a maioria dos restaurantes aqui tem que ser assim. Você baixa o aplicativo. E aí, através dele, você pode entrar em algum lugar e fazer o seu pedido. Que é pra evitar aglomeração e o garçom ficar indo muitas vezes na mesa. Então, eles estão fazendo isso aqui. Está tentando traduzir. Olha. Aqui. Tem os cardápios, mas é tudo online que a gente faz. Tem o cardápio online também. Gente, a gente já está esperando aqui a comida. Mas eu vou mostrar pra vocês minhas unhas, porque elas estão muito divas, gente. Estão muito lindas. As unhas também. Olha. E estão gêmeas com a da Valéria. E a gente não combinou. A gente não combinou. Olha só que linda a minha unha, gente. Mas eu postei lá no Instagram também, tá? E ela está combinando com a minha roupa. Mas não foi proposital. Eu vi depois. Essas unhas, elas são muito legais. A da Valéria, ela fez diferente, ó. Ela colocou aqui e aqui o decoradinho. Mas está bem bonita também. E pra quem me pergunta, essas unhas, eu compro na Primark, geralmente. No BM também tem, mas geralmente eu compro na Primark. E é bem baratinho. E fica bem bonitinho, assim, bem arrumadinho. Aí eu uso na minha folga e depois eu retiro, né? Porque eu não consigo trabalhar com essas unhas não, gente. E aí, gente, eu pedi uma pasta Alfredo, que é muito boa do Eterispum, por sinal, viu? Se vocês quiserem experimentar. Ali é o negocinho do Vitor, com uma salada, Vitor. Acho que vem com a lasanha, né? A salada. A lasanha. Os meus camarões, que eu nunca mais tinha achado no Eterispum. Graças a Deus, o Eterispum tem. Hoje eu vou me fazer, eu ficar com alergia. E o franguinho. Agora, ó, só isso aqui que eu e o Vitor vamos comer. Só esse pouquinho, gente, que a gente é muito fitness, viu? Olha como a gente come pouco. Olha como que a gente é fitness, né, Júnior? Boa. Tô comendo o meu, tô comendo da Valéria. É, ainda vamos comer um doce agora, né? Vamos. Olha isso. Gente do céu. Comida pra uma semana. É mesmo, né? Eu sou pra ver. Gente, olha essa sobremesa, que delícia. É um braule quente com sorvete de creme. Muito, muito top. Olha, gente, já almoçamos. Estamos muito cheios. Tá bem frio por aqui. Agora a gente tá dando uma voltinha no outro shopping que a gente se encontrou por aqui. E depois a gente vai lá pra fazer, então, o visto da Valéria. Olha, gente, essa aqui é a Superdrug. Acho que é assim que tá. É a farmácia que eu até compro um anticoncepcional. Aqui tem bastante coisa de make, perfumaria. A gente não vai entrar, não, mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Tem bastante kit. Olha as maletas de maquiagem. Top. Olha o kit ali, ó, da Revolution. Revolution. Perfume, ó, o Burbos, da Gucci. Bem legal. Olha, gente, estamos aqui na fila pra Valéria ir tirar o visto dela. O pessoal aqui, ó, Valéria, que bonita. Que bonita. Tem bastante fila aqui. A gente não sabe ainda direito como que funciona. Provavelmente as pessoas formaram a fila, mas cada um tem o seu horário. Falta meia hora. Depois a gente vai pra casa. Tá bastante frio aqui. Gente, a Valéria está indo lá. Porém, eles não colocaram a preferência no negócio do visto. E o cara aqui não deixou o Vitor entrar com ela pra traduzir. Então, ela tá indo sozinha na cara e na coragem. Ela não fala nada de inglês. É, muito que eu choro. Não é não? Olha lá. Olha como ela é linda, ó. Eu não chorei. Hoje é o meu dia de aniversário. Eu sempre choro no aniversário. Agora ela vai chorar lá pra mulher. Não vai, não. Ela vai lá arrasar. Ô, Valéria, tu vai lá arrasar com o teu sete anos de CCA, tá? Gente, a bichinha entrou sozinha, tadinha. Olha ela ali. Tirando tudo. Os metais. Coitada. Vai ter que ir lá sozinha. Usar os sete anos de CCA dela, só que não. Mas vai dar tudo certo. Depois eu volto aqui e conto pra vocês o que aconteceu. Dois mil anos depois. Então, gente. Sai da mãe, tua mãe. Deu tudo certo, eu acho. Ela era meu amigo. Falou que assistia Os Rodrigues. Falou assim, olha, eu assisto o seu canal. Fala aí que eu vou deixar na descrição o teu canal. E aí, gente, faz igual o rapazinho lá de cima. Meu parça, ele é meu seguidor, tá bom? Dos Rodrigues, do canal Os Rodrigues. Segue lá, se inscreve no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Por favor. Por favor. Por favor. Deu tudo certo. Foi, foi rapidinho, tranquilo. Eu falo esses dois meses de Inglaterra aqui. Eu aprendi muita coisa. Sorry. Thank you. I don't know. É. I don't speak English. I don't speak English. Deu tudo certo, eu acho que foi tranquilo. É? Rapidinho, né, Vá? Bem rapidinho. A gente falava a mesma linguagem que eu, dos sinais. Então, a gente se entendou. Ah, legal, legal. Olha, gente, estamos agora voltando pro carro. Então, a Valéria foi lá, como eu falei pra vocês, tirar o visto dela. E ela ficou bem nervosa. Mas aqui na Inglaterra é assim, gente. O idioma aqui é inglês. Tá um barulho aqui. É... Então, não adianta. Uma hora ou outra você vai ter que falar inglês. Vai ter que se virar. E hoje foi a vez dela aí. E ela conseguiu. Ainda bem. Deu tudo certo lá no visto dela. Hoje é aniversário dela. Ainda bem que deu certo também. É... E agora, então, a gente vai voltar pra casa. Porque as coisas aqui fecham às 18 horas, né? Fecha tudo muito cedo. Não é Londres. E Londres que costuma fechar as coisas mais tarde. Então, agora a gente tá indo lá. Olha, gente, estamos voltando pra casa agora. Tá bem escuro, ó. Esse outono maravilhoso da Inglaterra. É... Finalizando aqui o dia. E quando chegar em casa, eu finalizo o vídeo com vocês. Já cheguei aqui em casa. É... Então, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vlog. Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo. Desse formato de vídeo. Que eu posso estar trazendo mais pra vocês. Me sigam nas redes sociais. Que eu sempre tô postando fotinhos por lá. E um beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau.